E aí galera, tudo bem? Tudo bem? Nossa, quanta coisa no carro vocês têm? Hoje a gente está indo em um parque novo Vocês estão indo a um? Gente, um é um parque novo, assim, assim, mas... É novo É novo porque a gente nunca foi, ele quis dizer É Faz sentido E olha só que a gente tem uma raquete Tem um monte de besteira E mais uma raquete E mais uma raquete aqui Deixa eu pegar o... Tem um monte de besteira Deadpool da raquete, sim, claro Tem um monte de besteira em mim Então, a gente está levando aqui O que vocês estão levando no parque? Vamos levar bola Mais bola Bola, bola Bola, bola Paçoca, paçoca e paçoca Paçoca, bolacha Bolacha que eu nem gosto Tem uma aqui de morar Que eu amo Então Algarinha aberta O salgadinho É lógico que está aberto o salgadinho, né? Vocês comeram, abriu Estava uma delícia Ah, sei Tem que comprar mais Bolacha Bolacha Salgada de que? Deixa eu ver Refrigerante Refrigerante Uma água de dois litros Que é de quem? Da minha mãe, né? Porque tem que beber água, né? O Lourenço O Lourenço já está roubando Uma paçoca aí, né Lourenço Mas ninguém viu isso Ah, é verdade Olha só Tem gente assistindo o vídeo Ninguém viu, né Lourenço Ninguém Então, o nome do parque é Parque Semucã Lá em Cotia Uma pera Uma pera A Apple Apple é o Apple é o É pera? É o Apple Ah, não é mais maçã, claro É a Pira Uma nova marca de celular Faz com o meu Pode Pera, eu vou fazer a marca de celular Marca de celular Pira Combejada na Shopee Então, aqui vocês vão andar de patinete Vamos Patins Rosa, patins Capacete Capacete de segurança Claro Sempre capacete de segurança Tá boa, paçoca? Então, vamos Vamos ligar o carro Vamos embora Dá um pouquinho Gente, olha Thank you very much Thank you very much E aí, bora? Bora Mas, gente A gente vai cortar essa parte Vamos mostrar Que a gente chega no parque Tá, mas a gente só vai Quando você acertar a bola Nessa cesta aqui, ó Tá bom Deixa eu pegar a bola pra você Pera Bora barrar aqui Acho que eu não sei Bora Então você nunca vai Porque ela não vai Ela não cabe aqui, ó Impossível Fisicamente impossível Não, a gente vai sim Então vai te ver Olha só Ah, claro A gente vai agora? Bora Bora, galera Bora conhecer o parque Cadê o Lourenço? Vamos, Lourenço Ele já foi Tchau, Lourenço Tchau Tchau, tchau, tchau A gente tava quase queixando a bola Tá, tchau, gente Tchau, gente Eu vou dirigir Tá bom, vai lá Não pode dirigir Mas vou dirigir E aí, estão empolgados? Sim Vou até comer a garrafa Bebendo hoje Deixa eu ver sua garrafa nova Geladinha Geladinha? Se você Uma geladinha Olha, se você Se você não viram O vídeo anterior Que a gente fez Que a gente não trouxe Essa garrafa Volta lá Volta lá Volta lá no meu canal Chegamos no parque Chegaram? Chegamos E, gente Tá tudo escuro Falam que o guarda tá aqui Foi muito gente boa Tá tudo escuro Sabe qual é o nome do parque? Você lembra o nome desse parque? Hum Semucã Semucã Aqui em Cotia Olha como tá cheio Não, mas até que é bonitinho Vocês acabaram de chegar? Como que você sabe que é bonitinho? Ah, eu vi um lugar grandão Bonitão Vamos explorar o parque pra ver? Vamos Então vamos, vamos Eu vou começar ali naquela ladeira ali Então vai Olha essa trilha Alice, Lorenzo Trilha Parece aquela banda lá Catinguelê 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 Gente, é perigoso se perder aqui É claro, né, Lorenzo Você tem que estar com seus pais Pra andar aqui É muito perigoso Eu vou correr Eu vou correr Olha isso Será que tem cobra aqui? Será que tem cobra aqui, Lorenzo? Olha Olha, eu te dou mil reais Se eu vou sair sozinha À noite Então É a trilha do Catinguelê 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 É perigoso a gente descontrolar E cair lá Lá na ladeira Difícil cair lá Deixa eu ver aqui Ah, com certeza Aqui tem cobra Lembrando, galera Que esse parque é do Gente Meu Deus Já deu branco em mim Como é o nome do parque que eu falei? Camunguíra Tá sabendo legal Semucã Semucã Tá pior que eu, hein, Alisa Semucã em Cotia Parque Semucã em Cotia, né? Eu achei que era Eu achei Sabe o que eu achei? Eu achei uma cobra gigante Uma lesma gigante Ah, duvido que você achou uma cobra Eu não estaria gritando Como é que é? Vai, uma cobra, vai Calma, calma, respira Essa área de piquenique Área de piquenique Lembra a calma, Lorenzo Olha o carro Semucã Não, você tá zoando já, vai Fala direito, vai Semucã Olha o carro, Lorenzo Fica pra cá, tá? Semucã Vai, mostra a área de piquenique Corre Ele já foi correndo Olha o tamanho dessa área aqui, gente De piquenique No Semucã Achei Sensacional O que você achou, Alícia? Achei legal Legal, né? Olha o tempo de coisa Que eu tô brincando Muito legal Olha, gente Tem campo É bem legal Vou tocar pro nosso amigo aqui Já cansou, Alícia? O que você achou? O que você tá achando no parque? O que você tá achando no parque? Tem o negócio de seu cabelo Pera aí, deixa eu tirar Nossa, Alícia Fica parada, amor Pera aí, fica parada que eu tiro Fica parada, Alícia Ela não sabe o que é parada, gente O que você tá achando no parque? A gente tem que ir atrás do A gente tem que ir atrás do parquinho Olha, as pessoas jogam lixo no chão Coisa feia, né, Alícia? Pega, filha E joga no lixo Tem lixo Tem lixo lá do outro lado Pode pegar e jogar Faz sua parte Olha lá Atrás de você, Alícia Muito bem Lixo é no lixo Alícia Eu tenho uma boa ideia Oi A gente não conheceu ainda o parque daqui Vamos lá ver se tem? Daqui a pouco Você não quer ir agora? Não Ah, vamos sim O que você quer fazer agora, então? Chutar a bola Como é que chuta a bola? Meu Deus Vai, tá bom Brinca um pouquinho A gente vai conhecer o parque Lá tá Então bora Oi Tá calor, né? Tá gostoso hoje Vamos conhecer o parque, Lorenzo, lá? Eu vou comer salgadinho agora Vamos conhecer o parque, Lorenzo? Eu vou desmaiar Uh, vai desmaiar Vamos lá, Lorenzo Vamos Pega a bola lá Alícia Você só come, Alícia Você só come, filha Ó, ele falou que o parquinho é lá embaixo Lá, vamos? Vamos? Não Tá animada? Uh, que animação Tá animada, Lorenzo? Tá animada, Lorenzo? É, ela tá desanimada Vamos lá, Lorenzo Bora? Vamos lá ver o parquinho Gente, esse parque Semulcã aqui É enorme Pra quem mora em Tapsirica, Cotia Quem mora em Cotia conhece, né? Pra ficar de Cotia Semulcã de Cotia É muito grande Muito legal Podem vir conhecer Que vocês não vão se arrepender E tem muita segurança aqui Muita segurança Bem legal Podem vir com as crianças, tá? Achou um lugar bom, hein, Lorenzo? E aí, Alícia? Tá gostando do parque? Semulcã? Maricu Maricu Semulcã 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 Como é que é o nome? Serulcã Semulcã Uma bestada Olha aquele ali Legal Eu vou ali, tá? Tá, pode ir Ó, tem um monte de gangorra aqui também, ó Show, hein? Sim Sabe o nome desse brinquedo aí? Hã? Sabe como é que é o nome desse brinquedo? Escalada perigosa Escada de ferro Escada de ferro Não, não Minha escalada é perigosa Uh Vamos lá na balança um pouco Eu não cunho ainda Eu quero ir naquele Ah, qualquer um que você for vai balançar Espera Eu tenho que ver É a gaiola É uma gaiola É seguro? É, é seguro se você tomar cuidado Que medo Sobe Vamos Força Ih, tem que comer mais um resfeijão Você não consegue descer? Ai, ó Tchau, meninos Desceu bem Eu tô preso Tá preso É mesmo Olha só, cadê? Fica aí dentro Pra você ver Te ver Aqui eu pulei no balanço Aí eu Aí eu caí Vamos lá um pouquinho E eu matei uma Vem Falou falando Não tem diferença Nada Muito bem Parabéns 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 para mim, né? Vai Eu sei de criança Ué, e você é o que? Adulto? Criança pequenininha Ah Aquilo é pequenininho Sabe? Olha, uma borboleta Eu sou minha Braboleta Braboleta Nossa, que solzão Pessoal Vocês deveriam vir Sabia? Galera Você poderia vir aqui, galerinha Gareira Gareira Muito legal o parque, né? Garela Garela Eu vou naquele Que eu acho que esse aqui É muito baixo Ixi, tá muito sol Tá ficando ruim aqui na câmera Ei, meu Deus Tá bem claro Olha, pai Você me balança Com a gente Balança Eu te balança um pouco Eu tenho um desafio pra você Tem que ficar cinco segundos pendurada Pra ganhar dez reais Ok Quando eu falar já Um, dois, seis e já Tem que tirar o pé do chão Um Dois Três Quatro Quatro Vai logo Ganhou dez reais Ganhou dez reais Você cumpriu o desafio Olha que pesado Tá legal, deixa eu ver Mas é muito sem graça Não é sem graça Você tem que se pendurar nele e balançar Vai Tenta se pendurar e balançar É assim? Não, não é assim Você tem que se balançar Vai Fly I believe I keep the sky I believe I keep fly I believe I keep fly I believe I keep fly Can I believe Mais é uma beleza Vai I believe I keep fly I believe I keep fly Só não é uma beleza Porque, é uma só A outra Cano assim I believe I keep track Lorenzo você vai de a pé tá não vai dar para sair no carro não olha a bagunça que o Lorenzo fez na Olha a roupa dele né Olha isso você vai ó você vai de a pé viu mas não vai entrar no carro nem pensar desse jeito aonde não vocês dois vão de a pé desculpa vamos montar de novo o que falta a cereja do bolo McFlower vai de novo Lorenzo baixa ela baixa ela filha vai você Lorenzo agora boli vai né 1 Você me escreveu Desculpa é você Desafio, ó, desafio, tem que atravessar, Lorenza, vai, um, dois, três e já, let's go, vai, agora veja a lista, vai, um, dois, três e já, não, não vale, não vale, vai, Lissa, você consegue, vai, força, 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 pensa em todo o chocolate que você comeu, vai, 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 queimar a caloridade, agora veja o Lorenzo, vai, 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 força, Lorenzo, força, sai do lugar, vamos lá agora conhecer mais o parque, vai, a gente tem que conhecer o parque, vai, um, dois, três e já, vai, força, força, vai, último é o Lorenzo, vai, Lorenzo, vai, vai, tenta atravessar, vai, Lorenzo, vai, agora você consegue, vai, Lorenzo, você consegue, vai, você consegue, vai, vai, você consegue, Lorenzo, vai, Lorenzo, vai, Lorenzo, isso, Lorenzo, vai, Lorenzo, ele está conseguindo, vai, Lorenzo, produção roubando valeu vai um dois três e olha olha o tamanho dessa árvore a árvore e deixe o grafinho para você alícia e desse graça legal essa árvore em árvore show de bola imagina fazer uma casa na árvore Alice só não pode subir muito alto tá que perigoso é o legal que é fácil subir nela esse aqui ó esse aqui é é é é é uai cuidado para não cair em segura firme é esse daí mesmo tá aí do seu lado é não esse é muito alto que tu acha você consegue e eu não consegue e aí é mas é baixinho não tem problema bem baixinho Oi Oi e isso pode eu adoro subir em árvore show em todas que toda criança gosta de subir em árvore é muito legal todas as crianças deveriam subir na árvore é muito legal agora a gente vai conhecer essa trilha aqui do bambu que é bem legal também para tirar as fotos vamos lá e aí e aí estão gostando e agora a gente vai conhecer aquela arela dos bambus olha aqui garrafinha essa garrafinha é muito fashion olha a Dolorenza mas eu adoro essas garrafinhas de vocês para aí eu preciso olhar para trás só um minutinho ok baratas garrafinha gente eu posso olhar para trás posso olhar para trás pode olhar para trás Gostei disso quer olhar para trás pode olhar para trás o pai peraí que isso um legal Oi eu lembrei de uma piada piada pode contar sabe qual a árvore que tá no mapinha árvore que tá no mapinha meu deus e qual a árvore que tem um mapa não é qual é o pinheiro que tem um mapa não é você já estragou a piada é o mapinha a alícia 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 tem um barulho aqui alícia corre tá vendo esse barulho tá vendo esse barulho tá vendo esse barulho era um dia uma menina e um menino brincando de bola os dois irmãos quando de repente eles escutam um barulho e ela achou que não era nada quando de repente barulho de novo para essa vez o barulho era diferente quando de repente sai um bicho do mato e começa a correr atrás dela e os dois começam a correr e ela tropeça junto com o seu irmão e o monstro está chegando até ela meu Deus e ela consegue levantar ela consegue correr de novo corre corre o monstro vai pegar vocês corre corre e ela continua correndo do bicho e do nada ela pisa na merda e ela continua correndo e ela para e ela pensa meu Deus o que vamos fazer Lorenzo já sei eu tenho uma ideia ótima porque ele não vai correr e uma criança inofensiva estava brincando com a sua bola quando de repente efernanimica vai ser um bicho ele diz que vai gerar ele tem que volte Encerramos por aqui Que Que eu espero comer agora E brincar Porque olha os coelhos que tem ali Tem uns brinquedos lá né Então se inscreva no canal Se inscreva no canal Ativa o like Obrigado Obrigado por assistir esse vídeo Sou fã de todo mundo Que estava me assistindo Então tchau Se alguém for game me fala